e como eu mostrei para vocês aí né e falei no início a essa parte que já tá sendo aí já foi feita já eles estão acertando ali as laterais né e eu vou levar vocês até ali e vou mostrar para vocês é um pedacinho lá né dos detalhes e depois a gente vai trazer as imagens com drone para vocês aí lembrando bom dia boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Loginheiro é nosso por causa não mais uma vez bom pessoal hoje eu quero trazer de novo né mais uma vez aí atualizações para vocês daqui né da Ponte da Prainha aí né Ponte Ribeirão Prainha assim melhor para quem tá chegando aí agora desculpa a garganta aí a garganta meio abacalhada amigos tá bom e a gente vai estar trazendo atualizações aí para vocês a gente vai tá acompanhando já tem vídeo aí no canal mostrando aí a finalizando aqui a parte do asfalto ou muito obrigado aí o nosso amigo deixa eu ver se é o Paulo César é nos corrigir lá eu falei o asfalto né mas aqui é o concreto aí batido aí também a gente fala só também tá bom e eu já quero agradecer a todos vocês que nos acompanha aí e agora a gente vai estar trazendo com o tempo para trazer mais conteúdo para vocês aí porque pessoal a empresa me mandou embora né aí de um depois de um tempinho trabalhando lá eu não sei o real motivo porque me mandaram embora mas nem por isso eu vou né é me abater com isso não não vou não é Deus fecha uma fecha uma porta mas abre umas 10 para você ir né assim é Deus e é assim que a gente aprende na vida né a gente aprende com os tombos né a gente aprende com os tombos tá aí recadinho né deixando para vocês aí desculpa o desabafo também aí é só desabafando com vocês aí ok bom você que tá chegando aí agora seja bem-vindo aqui o nosso canal tá só gratidão a todos vocês aí muito obrigado mesmo e a gente vai trazer para vocês aqui atualizações do asfalto aí da ponte ribeirão prainha então bora lá para o vídeo né e como eu mostrei para vocês aí né e falei no início a essa parte que já tá sendo aí já foi feita agora já eles estão acertando ali as laterais né e eu vou levar vocês até ali e vou mostrar para vocês é um pedacinho lá né dos detalhes e depois a gente vai trazer as imagens com o drone para vocês aí lembrando vocês que hoje nós estamos aí na data de 11 né só trazendo atualizações para vocês aí 11 de abril eu mesmo tá indo embora em você tá doido e daqui a pouco a gente já chega no final do ano aí também aí é bonito é o canarinho deixa eu mostrar para vocês ali ó esse é o canarinho da terra quem não conhece né canário chapinha quem conhece canário chapinha e a gente fala canário da terra aqui em minas ok então aqui vamos lá e deixa eu mostrar os detalhes para vocês ficou bem bacana aí e o pessoal já andou fazendo nenhum é uma pinchação aí é né fácil não olha aí como é que eles andaram pichando aí e já já eles estão liberando isso aqui para vocês pessoal graças a deus né vai vai tá passando vai tá podendo passar por aqui ó coisa boa demais aí um abraço pra galerinha da ecb né nosso amigo magno é que tá sempre por aqui o nosso amigo o senhor senhor o meu vanderlei e também não posso esquecer também do senhor adiço né adiço adiço ou adiço não sei grande abraço aí a gente sempre encontrava lá é no viaduto severo né e quem nos acompanha quem sabe onde eu tô falando o viaduto severo então a gente trazendo aí mandando abraço para galerinha aí não só para eles né quero deus agradecer a todos vocês e mandar abraço para todos os nossos inscritos aí até você que tá chegando também aí tá seja sempre bem-vindo ao nosso canal aí deixa eu tirar o zoom aqui vamos vamos ali trazer aí um pouco de detalhes para vocês aí da parte do da ponte ribeirão para isso ok vou tirar o zoom e tá que tem difícil então aqui pessoal olha trazendo detalhes para vocês né aqui na parte de baixo depois a gente traz aí com o drone para vocês para ficar uma imagem show de bola aí já fecharam aquela parte da da cabeceira tá vendo ó achar a parte da cabeceira ó pessoal da valemix aí um grande abraço para galerinha também aí pessoal do concreto então ele já vai acertar a parte aqui pessoal olha e aí vai ficar show hein e tá vai não vai demorar a galerinha tá passando por aqui não graças a deus então é rapidinho se fizeram a parte do concreto tá vendo aqui ó fizeram a parte do concreto aí e quase chegando lá na parte do viaduto vou levar vocês até ali vou mostrar para vocês lá a galerinha aí da SCB é fazendo o serviço aí deixa eu mostrar aqui quase finalizando né faltando pouco para chegar ali na cabeceira do viaduto bom dia tá bom a galera galera da valemix aí um abraço para galerinha lá então faltando pouquíssima coisa bom dia bom dia tudo bem galera da SCB aí ó então o meu amigo Magno bom dia tudo jóia então aí você está vendo aí que tá finalizando né a parte do concreto aqui posso falta então já já a galerinha vai tá passando por aqui nós né nós vamos estar passando por aqui né então tá aí um abraço a todos é só dar receber seu adilson bom dia nosso amigo adilson ali né então tá finalizando aí pessoal graças a deus e a gente trazendo para vocês aí né atualizações aí da parte da ponte ribeirão prainha quem então a gente vai tá trazendo aí com o drone também e mostrando para vocês aí como é que tá ficando aqui a galerinha fechando aí a parte do concreto né a parte do asfalto aí concreto aí armado aí tá pronto ok então bora lá né que a gente vai mostrar para vocês aí com o drone também ok bora lá então tá aí né é finalizar aí já é a parte que dessa cabeceira né da da ponte já tá bem bacana aí e agora finalizando a ponte é a parte da cabeceira aí do viaduto né então eu mostrei para vocês embaixo aí no detalhes né aí a gente mostrando aí deixa eu descer um pouco que mostra para chegar a galera trabalhando aí né de agradecendo também a todos vocês que nos acompanha aí tá muito obrigado então a galerinha aí fazendo aí quase finalizando a parte da concretagem aí olha aí isso é show né bacana demais ó então tá aí a gente trazendo aí mais atualizações para vocês lembrando vocês que estamos aí no mês é de abril é só descebei pegou firme aí graças a deus aí e chegando aí na parte final aí do viaduto né na cabeceira do viaduto também já já tá concretado eu creio que a semana ainda eles terminam e a gente vai tá trazendo atualizações para vocês ok aí galera então tá aí o viaduto é né da da praia também a gente sempre mostrando aí e ficou show demais em eita que vai ficar bacana demais aqui ó depois pronto ó sem comentário né olha aí belíssimas mas só isso aí já merece um joinha aí né galerinha e aí ajuda o canal aí a crescer mais um pouco aí a gente trazendo conteúdo para vocês aí da parte aí das obras né e da 381 ok quero só agradecer a todos vocês aí pelo carinho né que nos acompanha muito obrigado mesmo aí tá e ficou bacana aí o viaduto aí então a gente trazendo aí para vocês essa belíssima lá no final lá também lá no fundo a parte né do do túnel né que aí em breve vai ser só o sentido só subindo para Belo Horizonte e a gente sempre trazendo atualizações para vocês e mostrando para vocês a realidade aí da 381 ok galera então tá aí a gente trazendo para vocês aí né atualizações lá vamos aqui no meio de vocês aí e aí vamos subir vamos subir então aí a gente trazendo aí para vocês aí atualizações aí né do viaduto do viaduto aí Ok galera Bom pessoal Teve uma interferência no sinal Aí já estamos de volta Trazendo para vocês E Aí o finalzinho Da concretagem Da parte Já chegando no viaduto Chegando no viaduto E já em breve a galerinha vai estar passando Ok Mais uma vez trazendo Conteúdo para vocês Da parte da ponte Ribeirão Prainha A galerinha empenhada Em fazer terminar o serviço rápido Um grande abraço a todos vocês Que nos acompanham Galerinha da Valemix também Abraço a todos vocês Tá bom Então a gente trazendo para vocês Conteúdo da ponte Ribeirão Prainha Sempre trazendo atualizações Você que está chegando agora Seja bem vindo ao nosso canal Só gratidão Muito obrigado mesmo Pelo carinho Aí com a gente Tá bom E a gente vai ficando por aqui Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like Faça o comentário Que é importante demais Para nós Para a gente sempre estar trazendo Notícias e novidades Aqui para vocês no canal E agora com um pouquinho De tempo a mais E também mostrando para vocês Aqui pessoal Vou descer aqui Mais um pouco Aqui Acertando direitinho A lateral da pista Para Estar fazendo aí Concluindo aí Bonito o serviço Tá aí Ok E a gente fica por aqui Com esse vídeo aí Para vocês aí Ok Tchau Obrigado